Tu já falou para o patriarca da casa quanto tempo você vai ficar? Pelo menos um mês. Almoçando, jantando, merendando. Aonde? Aqui? Aqui, o Rio dispõe de ficar um mês. Não, se eu amanhã cedo você vai embora. Ué, que recepção é essa? Um ilustre que nem eu? Não. Você não vai me hospedar nem um mês. Aqui em casa, não. Todo dia uma galinha caipira. Todo dia. Uma galinha caipira. Galinha? Durante trinta dias. Você acha que eu vou ficar aqui um tanto de tempo desse com você aqui, só comendo, se arrimando uma paia. Uma galinha caipira todo dia. Meu filho, ali tem uma cerca bem limpa para você fazer. Ah não, pois. Trinta dias você arreste. Se você é para me enroçar a pé de cerca, eu acho que é melhor eu lavar mesmo amanhã. Porque o velhinho aqui é muito fraco. Pois, pode ir embora, meu filho, porque aqui não fica sem trabalho, não. Ah não, pois o meu trabalho... Eu estou velhinho já. Não, agora você está velho. Você está velho nessas horas não, senhor, meu filho. Tem que lidar. Não, você está muito egoísta todo dia. Merenda nove horas, almoço onze horas, merenda três horas e janta seis horas. É, porque a banca já perdeu. É, já está... Banca? Quem é que tem banca mesmo aqui, rapaz? Quem é que tem banca aqui? Eu mesmo não tenho banca. Eu tenho uma loja lá no Sailando, uma loja. O cara está vendendo, sabe o quê? Maracape, lá no seu lugar, lá da... Maracape? Que diabo é Maracape mesmo? É Maracape. Maracape que eu conheço é um mapa que tem ao redor da... Lá no meu sertão, lá onde eu nasci. Perdeu a banca lá. A banca que vende coisa pirata é dele? É dele. Não, não, não tem negócio pirata não. Tudo que eu vendo lá é original de primeira. É, tudo original de primeira. Lá não tem nada... Original? Original de primeira. Lá tudo é pirata, que já me disseram. Tudo que eu tenho na minha loja é original igual eu. Por quê? Igual a eu, só eu mesmo. Se tiver outro é do Paraguai. Tchau. Tchau.